Olá, olá, bom dia. De volta na base. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora, aleluia, bom dia a todos, graças e paz, se abençoe tremendamente. Oh, Deus de glória. Bom dia, bom dia, para quem está entrou ali agora. Daqui dois minutinhos a gente começa, amém? Bom dia, bom dia. O José Pantoja, do Pará, acho que a Nilceira vai estar aí fazendo um encontro de leuvas em dezembro, né? Ontem o pastor Edinaldo convidou ela para estar aí. Pensei que ele ia chamar eu para ir junto, só para eu aceitar, mas ele chamou ela só. Aleluia. Ela vai estar aí nessa terra boa. Eu creio, né? Vamos ver hoje o que ele fala, porque ontem, às 19 horas... Eu dormi 19 horas ontem, estava sem dormir, tivemos que vir de Itaguaí, 5 horas da manhã, atravessar, né? Toda aquela, toda aquela BR. Chegamos no aeroporto do Galeão, mandaram a gente ir para o aeroporto Santos Dumont, que tinha atrasado o voo. Foi uma correria, chegamos aqui 3 horas. Uma revolução aqui na base, todo mundo lavando as cadeiras lá fora. Tinha pintado o chão aqui da base, foi uma loucura. Eu cheguei ajudando, mas não aguentei muito, não. O motorzinho falhou às... Às 19 horas. Eu vou dormir, apóstola também, até agora. Eu creio que eu não vou querer dormir mais, não. Vamos ver o que vai dar, né? Bom dia, apóstola Vivian, Camila, Vera, Diego, apóstola Adéria, Janaína, Rosângela. Levanta da cama, povo de Deus, não fica na cama não, que você vai dormir. Edson Alves, Andréa, Espagi, Elayne, Wesley, Ana Cláudia, Ney, Vera Lúcia, Joaquina, Sônia e Márcia, Mari Agnes, Ney Costa, Deusita, Eva, Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, você está vindo para cá hoje, Pastor Rodrigo? É hoje já que tu vem? Acorda, Pastor Erika. Ele falou, Pastor Erika, não dorme agora, não. Amém. Amém. Eu tinha falado que eu ia dar um testemunho para vocês hoje. Bom dia, Pastor Joab. Pastor Joab, vá com calma. Amém? Vá com calma e vá sempre. Vocês vêm amanhã? Que joia. Amém, Otília aí de Maputo. Shalom. Sai, Sônia. Pastor Andréa de Rio Verde, Goiás. Glória a Deus. Pastor Flávia. Bom, deu o horário. Vamos começar? Vamos que vamos. Querido, eu tinha falado para vocês que eu ia dar o testemunho. De quando eu conheci a aposta no Célia, né? Mas deixando meu versículo para vocês antes. Antes, que é muito importante você fazer no prazo de reversão. É você... Duas coisas muito importantes. É você pegar... Dar uma geral no seu guarda-roupa. Tirar tudo que você não usa. E dar para as pessoas carentes. Tá bem? Já falei um pouco disso. Mas é muito importante você fazer isso nunca. Você vai ver que você traiu o favor de Deus grandemente para a sua vida. Tá? Então, não esqueça. Outra coisa é você que não tem o hábito. Comprar cestas básicas. Levar para as pessoas carentes. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Também tem um versículo, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. O qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Olha o que a Bíblia diz. Que Deus vai pagar com juros largamente vantajosos. Amém? É até aqui. Tá? Só que é dia de você fazer isso. Então, preste atenção que o Senhor vai estar te direcionando. Até para onde levar essas cestas. Sai, sono. Se não for amanhã. Depois de amanhã a gente vai sair e entregar as cestas. Vou até fazer um filmezinho pequeno para a gente colocar aqui na TV. Para vocês verem a alegria do povo. Tá? Todo ano a gente faz isso com maior ênfase no Yoh Kippur. A gente dá coisa para as pessoas. Faz doações e tal. Mas não é tão forte que nem no Yoh Kippur. No Yoh Kippur a gente faz mais. Amém? Um número maior. A gente enche o carro de coisa e vai entregar. Né? Mas tá. Queridos, eu disse para vocês que hoje eu... Daí o testemunho de casamento. É isso. Né? E já não é soltar um punhão Kippur, mas... Tem pessoas que... Contigo na época de se casar. Né? Fica desesperado para arrumar um cônjuge. E não... Esperou tanto, né? Para conseguir alguém. Aí de repente de uma hora para a outra quer fazer isso com muita rapidez. Né? Quer fazer isso assim, sabe? De uma maneira até impensada. Né? E Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você viva um julgo desigual. Deus não quer que você viva um julgo desigual. Bom dia, Fernanda de Angola. Bom dia. Queridos, não tem por que você se unir ao julgo desigual. Porque as trevas não têm comunhão com a luz. E o Senhor já pediu para nós não fazermos isso. Então, eu lendo a Bíblia em 2006, Deus me pediu que eu ficasse em santidade. Orando pelo meu cônjuge, mesmo que eu não conhecesse, que eu orasse por ele, que eu abençoasse, que eu gerasse calma no coração dele. Para ele poder chegar até a minha presença e eu chegar até a presença dela. Parecia uma loucura, mas eu comecei a fazer isso. Comecei a orar por ela, pedindo para Deus guardar, para Deus trazer e tal. E esperei durante alguns anos. Porém, perto da hora disso acontecer, eu estava fazendo uma campanha de seis meses no monte. Seis meses no monte à noite. Todos os dias para Deus trazer a minha esposa. Queridos, parece loucura, mas eu estava determinado. Eu falei, eu vou esperar aparecer algumas pessoas antes. E o Senhor disse, não. O Senhor disse, você está esperando, eu vou lhe entregar a quem eu tenho. E a apóstola, meu sério, ela estava em Curitiba, cuidando da igreja na região do SIC, que é a cidade industrial. E o Espírito Santo começou a falar com ela que ela tinha que se mudar para Maringá. Mas as circunstâncias para ela estavam totalmente contrárias. Ela estava em uma igreja com vários membros. Ela tinha 140 membros quando Deus chamou para ir para Maringá. Deus poderia me chamar para ir para Curitiba, seria mais fácil. Mas Deus sabe que eu não sairia de casa. Sabe? Para ir para uma outra terra sozinha, eu não sairia. Toda a minha família está lá. Eu trabalhei com a minha família há 17 anos. E quando o Senhor me disse que era tempo da minha esposa chegar, ele pediu para eu intensificar as orações. Nisso o Espírito Santo falou que a apóstola, meu sério, ela teve que abandonar a igreja. Ela tinha ganhado o maior traficante do SIC para Jesus. E aí ela teve que colocar esse traficante para cuidar da igreja. Ela ungiu esse traficante. Hoje ele é um pastor, um excelente pastor. Mas ele cuida dessa igreja até hoje. A igreja da Niciário não acabou. Ela cresceu. Ela existe. Mas a Niciário deu essa igreja para o pastor. Então ela nem vai lá. Ela foi lá uma vez e sentiu muito ciúme da parte dos pastores. Ela deixou, mas aconteceu que Deus fez ela sair e ir até Maringá para a gente se conhecer. Ela abriu lá uma igrejinha pequenininha. Ela tinha acho que 30 cadeiras. E aí ela começou a fazer a obra em Sarandim, na verdade, que é do lado de Maringá. Queridos, ela foi pregar na igreja que eu estava e lá na igreja a gente era obrigado a usar gravata, terno, colete, sapato. Era cheio de peças de roupa. E os obreiros ficavam todos em pés, do lado umas colunas ao longo do tempo. A gente ia ficar em pés ali com as mãos levantadas. E a apóstola Nilcélia era pastora na época. Ela entrou no templo e deu a paz do Senhor no microfone. Algumas irmãs começaram a rodar no espírito. Agora deu só a paz do Senhor. E eu estava bem atento nesse momento. Eu olhei e falei, por que que essa mulher só deu a paz do Senhor e muitas pessoas na igreja entraram em algum manto? Por que Deus? Que isso não acontece na minha igreja? E chegou essa mulher de fora aí e deu a paz do Senhor só e o povo entrou no manto. Quem que é essa mulher? O que que ela faz? Eu estava ali interessado em saber o que que ela faz pra poder chegar num lugar assim, ter tamanha noção. E naquele momento Deus falou assim pra mim que ela tinha uma busca incessante. Que ela era persistente na busca. E eu me interessei. Eu ouvi a pregação dela bem atento e tal. E naquele dia, eu também entrei no manto. Eu nunca tinha entrado no manto. Estou falando que entrar no manto pra vocês é aquela manifestação gostosa do Espírito Santo. A qual você roda, estoura em língua estranha. Estoura falando em língua estranha. Ou roda com os braços abertos. E eu acabei derrubando as pessoas que estavam perto de mim. Eu fiquei muito, muito tomado naquele dia. E achei muito forte aquilo que aconteceu. E vi a apóstola no sério ali e falei pra Deus, por que que o Senhor me dá uma mulher que nem essa? Por que o Senhor me dá uma mulher que busca, uma mulher de perseverança que nem essa aí? As moças tem aqui na minha igreja que elas não querem nada com o Senhor, não. É muito superficial. Eu quero alguém, pai, que tenha cicatrizes da obra. Entenda que meu pedido pra Deus foi bem específico. Cicatrizes da obra. Então eu quero... A Beatriz falando esse dia, foi louco, hein? Eu falei, pai, eu preciso ter uma pessoa assim. Eu não posso lá encontrar uma pessoa que está muito longe espiritual de mim. Eu tenho que encontrar alguém que está além de mim. Pra eu ter que encontrar essa pessoa, pra eu ter que buscar, né? Pra chegar ao nível dela. E, queridos, foi tremendo o que Deus fez. Já vou contar pra vocês. Minha garganta tá aprovada, vocês viram, né? Não tem copo aqui, eu não vou buscar. Eu comprei um iogurte aqui e eu vou tomar ele no bico. Porque eu não vou descer lá e deixar vocês esperando. Amém? Então, com licença. É só pra aliviar a garganta, que eu tô tossindo muito. Fala demais, né, queridos? Preguei muito tempo lá em Itaguaí. Mas vamos lá. Apóstola Nilcele. Apareceu na igreja e nunca mais apareceu. Nunca mais. Quer dizer, não apareceu durante aquele tempo, durante aquela época. E eu vi ela passar pela igreja e tal. Falei isso pra Deus, me dá uma mulher como essa, né? Que a apóstola Nilcele foi começar a pregar. Ela chorava. Sabe? Chorava muito. Falei, o que essa mulher tem? Muita unção e muito choro. A igreja aqui de Curitiba ficou de dar suporte pra ela até abrir a igreja dela e tal, 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 né? E continuar pagando o carro dela. A igreja não fez isso. A igreja abandonou a apóstola Nilcele. Mesmo ela sendo a fundadora, desde o início e tudo, não cumpriram. Ela estava muito triste. Porque ela tinha sido abandonada pra cá. Deus tinha mandado ela vir. Mas ela queria vir com a garantia da igreja. A igreja tinha uma boa arrecadação. Podia mandar uma parte pra ela, pelo menos, sobreviver. Comprar o básico ali, comida e tal. Água, luz. E ela não fez isso. E eu não sabia dessa história. Mas, passado uns dias, um casal de amigos meus falou, Ei, vamos visitar uma igreja ali com a gente e tal. Falei, ó, eu não tô querendo muito visitar, não. Tô encampanhando um monte, direto e tal. E esse casal me chamando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até que eu fui com eles. Quando eu cheguei na igreja, apóstola Nilcele, que era pastora, e estava debruçada sobre o púlpito, chorando de novo. Amanhã chorando, né? Chorando. Eu já tive que estar chorando duas vezes. pedindo pra Deus o valor do aluguel pra pagar o aluguel da igreja. Da igrejinha, era 500 reais. E eu cheguei na calçada da igreja. Não tinha visto que ela era a fundadora da igreja ali, ou a pessoa que administrava a igreja. Naquele momento, o Espírito Santo falou assim comigo, Filho, você tem 500 dólares na sua carteira. Eu tinha 500 dólares porque eu tinha recebido uma tia minha que guardava dinheiro em dólar. E era meu aniversário, ela tinha me dado 500 dólares na época. Por aqueles dias. Eu tinha guardado o dinheiro dentro da carteira, bem escondidinho. O Espírito Santo tinha pedido assim pra mim trocar 300 dólares e dar a proposta na Anselha. Trocar em reais. Mas era a quantia de 300 dólares. Eu falei, que específico o Senhor, né? Me pedir isso e tal. Mas eu tinha recebido meu salário, acho que dois a três dias. Eu nem tinha passado no banco pra depositar. Tava tudo em notas dentro da carteira. Naquela época. E eu falei, amém, Senhor. Vou entregar o dinheiro pra ela. Troquei. Fui colocar o dinheiro aqui entre o braço dela e o púlpito. Ela tava com o braço assim. Eu encostei as notas assim, ó. Entre o braço dela e o púlpito. Ela nem sentiu. Coloquei bem devagar. Não sabia que era ela porque tava debruçada. Nem lembrava daquela mulher daquele dia. Realmente nem lembrava. Queridos, quando é que aquela mulher levantou? É que ela tava toda chorando. Se limpou e tal. Viu o dinheiro. Deu um sorriso. Olhou pra cima. Agradeceu a Deus. Começou o culto do céu falando, ó. Deus usou alguém pra vir aqui e trazer o dinheiro do aluguel. Da igreja que eu tava pedindo. E a igreja é bem humilde, mas bem humilde mesmo. Não tinha nem asfalto na frente. Tá? Estava pra construir asfalto. Nós oramos dois anos pra ter asfalto lá e fizeram asfalto. Né? Então, queridos, eu vi ali uma mulher guerreira. Sabe? Batalhando pelas almas. Fazendo aquilo que Deus quer. E orando muito. E pagando preço e tal. E o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim. Sai da tua igreja. Qual você está? Uma Assembleia de Deus com 300 membros. Sabe? Com 300 membros não. Com 300 cadeiras. Sabe? Cadeiras estofadas, lindas. Né? Sai dessa igreja aí, linda. E vem aqui pra essa. Onde não tem nem asfalto. Falei assim, olha, essa igreja não tem 30 pessoas. Eu tô pedindo pra eu sair daquela que tem mais de 300 membros. Que tem cadeiras, né? E vem pra cá e eu venho. Mas o Senhor me dá uma confirmação disso. Porque é sério, né? Eu saí da igreja. E o Senhor me deu os sinais. E eu vim. Parei pra apóstolo no céu e ele falou assim, você não vai lembrar de mim, mas eu sou da igreja do pastor tal. Você já foi pregar, né? E o Senhor mandou eu vir pra cá. Então eu tô aqui pra servir aqui a obra, esse lugar. Tá bem? Foi uma ordem do Senhor. Meus amigos me chamaram. E Deus foi muito claro comigo. Dê suporte a ela. Amém? Então eu tenho uma ordem do Senhor há muito tempo. Ontem à noite a gente tava com sono lá. Sabe onde tá a bolsa que eu trouxe do monte? Né? Que eu subi uma última vez. Tem um saquinho de amendoim lá. Você não sabe onde é que tá? Eu já sei. Ela tá pedindo pra mim. Lá, tá? Pra mim lá buscar pra ela. E eu faço isso. Eu honro. Ela dou suporte desde o dia que Deus falou comigo até hoje. Sempre. Tamo no hotel. Vamos tomar café. Se ela não for, eu não vou. Ela tem que ir junto. Tem que servir. Ela tem que ajudar. Ela tem que ajudar. Porque o Senhor me pediu isso. Amém? Deus me pediu pra dar suporte pra ela. Então eu nunca esqueci isso. Então sempre. Ajeitando tudo pra ela. Arrumando tudo pra ela. Né? Então as dificuldades dela todas eu dou suporte. Eu, além de esposa, eu sou o secretário. Sabe o que é o secretário? Tem que arrumar todas as coisas. Tem que cortar os vídeos. Tem que filmar. Tem que... Entenda isso. Que honra gera favor de Deus. Eu faço tudo pra ela. Tá? Então... Todas as coisas que ela não sabe. Precisa mexer numa passagem. Precisa o que for. Olha, gente. Faço comida pra ela. Eu sei os gostos dela. Outro dia eu tava brincando. Falei, apóstolo, no sério, eu conheço você melhor que você. Ela falou, não tem como. Falei, não, eu sei os seus gostos. Quando você estiver preocupado que você não sabe decidir uma coisa, eu sei o que você vai decidir. Ela falou, como? Falei, é. Falei, eu tenho te estudado há mais de uma década. E eu sei quando você tá bem, quando você não tá. Tudo certinho. Falei, eu tenho que... Tudo tua ficha aqui na minha mão, viu? Então, né? Eu sei, às vezes, com uma dobrinha dessa do rosto aqui, que ela olha diferente pra um lugar e eu sei como é que ela tá. Né? Isso não é idolatria. Isso é obediência ao que Deus me pediu. Dê suporte pra ela. Porque ela profetiza. As profetisas são diferentes das outras pessoas. Elas são mais aleluiadas. Elas não podem nem ouvir isso aqui. Elas começam a pedir favor demais. Mas é assim. Tá? Então, Deus me trouxe uma profetisa e pediu pra dar suporte pra ela. Mas você fala, apóstolo, não é bíblico. A mulher tem que ser submissa ao homem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui em casa ela é submissa, ela é respeita. Nem por isso eu sou um machista, faz tudo do meu jeito. Mas, queridos, eu dou suporte pra ela. Se tiver uma questão complicada de resolver, a gente vai conversar e se a gente não entrar num acordo, a minha palavra prevalece. Porque Deus fala primeiro com o homem dentro da casa. A minha palavra tem que prevalecer. Isso foi uma coisa muito complicada. Na maioria de todas as outras, tudo, tudo, 99,9% das coisas. A gente conversa, né? E a gente toma as decisões mediante a conversa dos dois. Porque a gente tem um ministério junto, uma família junto, um casamento junto e eu tenho uma ordem de Deus a respeito dela. Amém? Só pra você entender. Ah, é um pau mandado? Não sou. Amém? Tenho voz ativa também. Escuto Deus também. E ela sabe quando Deus fala comigo, quando Deus fala com ela, nós vamos obedecer. Então, o casamento foi construído com... É... Com... A melhor palavra aqui é com conversa. Porque a gente fala aí conversa e toma as decisões. Nem é a dela, nem é a minha. A gente coloca os pontos e a gente... Ei, eu acho melhor isso aqui, mas Deus falou aquilo lá e tal, e tal, e tal. Então, tem aqui um manda-chuva e tal. É muito legal o jeito que a gente decidiu viver. E eu apoio e faria isso dez vidas, que não temos dez vidas, né? Mas faria de novo. Então, tô eu, de obreiro na igreja dela, tá? E tô no monte um dia, que eu ia direto, eu tava em campanha, então eu tava no monte lá. E ela com umas mulheres do outro lado do monte, do mesmo monte. Escuta isso aqui que é lindo. Tá dando... Doendo até pra engolir. Tô eu no monte. Cabeça abaixo. Falei, Espírito Santo, você não tá entregando minha esposa? Tô esperando há bastante tempo. Só que só na campanha são seis meses. Fora os anos que eu tô esperando. Eu quero que o Senhor apresente pra mim minha esposa, eu tô orando pra isso. Eu quero a mulher, eu quero que o Senhor me ajude a escolher. Eu não quero só olhar a aparência. Eu quero que o Senhor... O Senhor conheça o interior, o Senhor conheça o profundo. Eu não quero só olhar a aparência. Aparência é tipo... Tem várias pessoas, a gente acaba escolhendo alguém. E aí, eu escolho errado. Eu falei, o homem escolhe errado. Me ajuda. Nesse dia que eu pedi ajuda, eu falei, o Senhor quer que eu me humilhe? Eu encostei a boca na terra. E abri os lábios. E esfreguei os dentes na terra. Falei, o Senhor quer com essa... O Senhor quer que eu... Tá gostando, Flávio? Você quer que eu esfregue a boca na terra? Eu esfrego. O Senhor quer que eu me humilhe, né? E esfreguei, encheu de terra no meio das gengivas, do dente. Terrível. Até aí tá. Enquanto eu tô com a boca cheia de terra, o Espírito Santo fala, tua esposa é a pastora Neucélia. E ela está aqui na mata, orando com as irmãs. Queridos, aquilo foi tão claro como se pegasse um megafone, né? Eu dei um golpe. Sabe o que é um golpe? Eu tava com a boca aberta no chão, com as palmas da mão abertas no chão. Eu dei um golpe, eu tava em pé. Não foi aquela maneira de levantar rápido, sabe? Parecia um ninja levantando no chão. Falei, como, Espírito Santo? Como é que é? Fiquei abismado. Eu fiquei impactado. Fiquei... Ah, aquela mulher que pregou na igreja, tá aqui na mata, mas sem minha esposa. Espírito Santo, sim. Eu falei, eu faço prova com o Senhor agora, igual o Gideão fez. Não me deixe sem esse sinal. Se for ela, tem que vir aqui na minha frente. Ela não é uma mulher que se aproxima muito das pessoas, eu já percebi, porque ela tem muito respeito. Ela vai ter que chegar tão perto que ela vai pisar. Na toalhinha que eu me ajoelho, pra não sujar a calça todo dia. Minha mãe ficava brava, né? Que eu sujava a calça todo dia de monte. Eu ia pro monte todo dia, todo dia, todo dia. Não faltava no monte, com chuva, não faltava. E aí, eu falei, ela tem que pisar aqui, abrir a mão, tem que estar cheia de gravetos a mão dela, aqueles gravetos incandescentes, gravetinhos, folhinhos, todos brilhosos ali com a glória de Deus. E ela tem que dizer, terceiro sinal, ela tem que dizer que nós vamos nos casar. Ela não pode falar que tá orando, tem que chegar aqui e já, de uma vez, pisar no chão, certo? Que vai estar bem próximo, né? E encher a minha mão de gravetos que esteja na sua mão e falar que nós vamos nos casar. Queridos, eu tava limpando a boca na camisa, não tinha onde eu limpar. Eu peguei a camiseta e limpei a boca, que tá com gosto de terra esquisito. Falei, vai que se a mulher aparece, né? Mas de olho fechado, falando com Deus, quando eu abro o olho, a mulher tá na minha frente. Eu levei um susto terrível, que eu acabei de falar com Deus, a mulher já tava ali. Ela veio, catou no meu pulso, pegou mesmo no meu pulso, virou meu pulso. Uma brutalidade terrível, tava tomada por Deus, não era ela. Eu nunca tomo tanto ugurte, senão, tá, querido? Mas deixa eu me salvar hoje aqui. Amados, pegou no meu pulso, virou. Pensei que ela ia falar, né? Com aquela suavidade, com aquela feminilidade. Assim diz o Senhor, filho meu, eis o sinal de que tu vai casar com a minha filha e tal. Nossa, foi aquela explosão. Entregou em alto estilo, no estilo petencostal nível 100. Entregou tudo aquele monte de graveto na minha mão. Um monte, não foi um pouquinho, não. Um monte de graveto aceso. Eu dei uma olhada em volta, não tinha um graveto incandescente. Quem nunca viu gravetos fluorescentes na mata, não é um tipo de vegetação, um tipo de galho, um tipo de madeira. Deus faz acender matéria orgânica morta ali naquele lugar pra mostrar a glória dele. Então ele faz ficar fluorescente da mesma cor que ficavam aqueles interruptores antigos de parede, que eles ficaram fluorescentes pra você vir e clicar nele, sabe que acendia no escuro? A mesma cor, aquele amarelinho, parecendo um verdinho, fluorescente, aquela cor lá. A Lazene falou que já viu em São Paulo. Muita gente já viu, mas é raro, não é direto. E aí, queridos? Entregou aquilo na minha mão, olhei no pé, olhei pro chão, sabe? Liguei a tela do celular. Ela tava com a ponta da sapatilha dela em cima da toalhinha minha. Aí eu falei, pronto, né? A mulher disse que nós vamos casar, entregou os gravetos e pisou na toalhinha. Eu já fui agarrando ela. Falei, vem cá então, meu querido, nós vamos não casar. Eu já ia dar um beijo nela na hora. Acabou a caixa cheia de terra. Falei, acabou a espera, Jeová, sabe? Ela falou, que isso, varão? Eu vou pedir a confirmação desse manto aí. Eu falei, eu já pedi, querido. Você não tem que pedir a confirmação de nada. Eu tô esperando faz um monte de tempo. Apareceu várias pessoas aí pra me pegar o caminho errado. E você é o caminho certo. Vem cá. Não, não. Calma, calma. Eu falei, amém. Nisso, ela tinha me visto num congresso na cidade de Anglo. Anglo é uma cidadezinha pequenininha. A gente tem, não tem mil habitantes. E ela foi lá, não tô eu sentado num congresso. Ela me viu. E Deus falou pra ela, eisei teu marido. E ela falou, sai pra uma gira. Ela repreendeu, achando que era um demônio falando com ela. Sabe? Porque ela falou que eu tava todo musculoso. Eu fazia musculação em capoeira. Trabalhava. Trabalhava, fazia trilha de bicicleta. Eu era bem esportista, assim. Aí pronto, a mulher viu tudo bombado lá. Falou, olha aí, o homem. A gente vai perdendo, né, a musculatura. Mas ela falou que achava que era pão bagílio. E o Espírito Santo falando com ela, hein. E a mulher íntima de Deus. Aí tá, queridos. Pedimos pra Deus mais confirmações. Ela pediu. Ela pediu que Deus confirmasse pra ela, usando uma missionária de muito longe, pra me descrever no telefone pra ela. Falou, ó, você vai casar com homem assim, 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 assado. Ela pediu esse sinal pra Deus, dizendo. Pai, senhor, tem que usar uma mulher distante. Pra descrever como é esse cara. Todinho. Aí me ligo a missionária de longe. Começo a orar com a Neucélia. E falou, ó, teu futuro esposo é assim, é assado e tal. Você achou que era o inimigo, porque o homem tava lá e tava fortinho lá. E você achou que era um desejo carnal. Não é nada a ver, veio do Senhor. Entregou tudo pra ela. E ela se calou. E eu pedi três sinais pra Deus. Ela pediu sete. Pediu sete sinais pra Deus. Eu não me lembro de todos. Eu não me lembro de todos, mas eu lembro que nós fomos numa igreja. Tinha uma pastora de vermelho e uma de amarelo. A de amarelo é viva ainda. A de vermelho faleceu. E ela pediu pra que a de amarelo, que simboliza o ouro, falasse a respeito da minha vida financeira. Que eu tava esperando uma resposta de Deus pra abandonar um trabalho com uma pessoa que eu sabia que tava usando muita droga. Eu tava trabalhando com ela, tentando tirar ela da droga, mas ela não queria nada com Deus. Acabou se enforcando essa pessoa. Tá? Mas Deus me deu o comando pra sair de perto dela. E aí a mulher de vermelho e falaria do nosso casamento. E nós ficamos sentados na igreja assim. Eu, uma cadeira vazia e ela. Pra gente não ficar junto, pra não aparecer nada. Sabe? Já entramos na igreja assim, separados, né? Pra não ficar na cara que a gente tava orando, ou perto um do outro, né? E aí mesmo, estando longe, a pastora desceu, a pastora de vermelho e falou, ó. Deus diz pra vocês dois aqui que vocês são casal. Vocês já se conhecem, não sei o que e tal. Vem perguntando umas coisas, eu só olhando. Né? Falou, o Espírito Santo disse que vocês vão casar. Foi lindo. E vários outros sinais ela pediu pra Deus. E aí, o Senhor realmente uniu a gente. Aí eu perguntei pra aposta do meu sério. Eu falei, aquele dia no monte lá, você ficou muito tempo juntando aqueles gravetos? Ela falou, não. Apareceu um rapaz de calça jeans, camisa branca, descalço, no meio do monte. Não falou nada pra mim. Abriu a minha mão. Encheu de graveto aceso. E desapareceu no monte por um caminho. Onde não tem caminho. Aquele caminho é de mata fechada. Vocês sabem que tem alguns montes que se você entrar em alguns lugares, esse pó, a vegetação que te corta, que te segura, que te prende. Não dá pra você ir pulando vegetação alta. Não tem como. Se pós passa, você fica preso. Você tem que voltar. Ou pegar um facão e cortar e passar. Só que é demorado ainda. Não, esse cara saiu no meio do mato, nada. E a gente conhece aquela mata, porque eu já fui mais de 300 vezes naquela mata. A gente conhece bem a mata. Então ela diz que suspeita muito que foi um anjo, por não ter falado nada, por ter chegado com tanta ousadia, pegar na mão da Nilceira, encher de graveto e não falar nada e ir embora. E na sequência o Espírito Santo falar com ela, vai por esse caminho aqui na mata. Eram muitos lugares que você tinha que andar na mata pra você chegar nos pontos de oração. E o Espírito Santo falou pra ela, vai lá entregar pro teu esposo. Ia ser andando no escuro pra me entregar. Já é difícil andar de dia na mata. Você tem que ligar a lanterna do celular e você tem que conhecer, senão você se perde lá. Chamava Mata do G10 porque tinha um grupo de caminhões ou de caminhoneiros que ficava próximo ali. Então lhe daram um monte de G10, é um grupo de 10 grandes empresários e caminhoneiros que tem em Maringá. Hoje não tem mais como entrar naquela mata, fecharam com alambrado. Não pode mais entrar naquela mata. Mas foi permitido durante décadas. E aí assim que ele diz, é o testemunho meu de união com a Nilceira. Começaram, a Nilceira tinha agendas todos os dias. Tinha pessoas, chamava ela duas, três pessoas no mesmo dia pra pregar. Ela começou a ficar com muitas agendas na cidade de Maringá e Selandia. E era o ganha-pão dela. Como a igreja tinha abandonado ela, ela ganhava o dinheiro. Através dessas agendas, ganhava algum dinheiro e conseguia se manter. E nesse meio tempo dela estar lutando pela casa dela, nós começamos a namorar. Nosso namoro foi bem curto. Ela já falou, falava, não, você vai namorar o tempo de se perguntar mais alguma coisa de Deus, alinhar, porque não dá pra gente ficar namorando. Não tem namoro, né? Pra crente. Tem namoro assim, orou, tal, e Deus confirmou o casamento. Então nós oramos muito, nós oramos muito pouco, sabe? Nos preparamos ali só. Em quatro meses a gente estava casado. Já na sequência já veio o Arthur, porque Deus tinha pressa. Deus ia lançar a gente. A gente só entendeu depois. Deus ia fazer a gente viajar muito. A gente viaja muito. Sabe? Ontem a gente estava um reclamando pro outro. Falei, como é ruim andar de avião. Tinha o que a gente queria tanto andar de avião. Falei, meu Deus, quanta fila, quanta espera. É fila pra isso, fila pra aquilo. Fila pra chamar, fila pro embarque. E mais espera numa conexão. Espera pra outro. Falei, nós gostamos mesmo de viajar de carro. Um olhou pro outro. Falei, gostamos de viajar de carro. Tem lugar que não dá, né? Que é longe, mas nós como a gente gosta de viajar de carro. Que a gente vai conversando. Que a gente para visitar todos os poucos de gasolina que estão no caminho. A gente vai... A gente conversa muito, eu e a apóstola. Muito, muito, muito. A gente dá testemunho. Daí a pouco começa a orar em língua. Daí a pouco vem uma oração. A gente... Sabe? A gente se uniu. Deu muito certo. Muito certo. E... Sempre cuidando das coisas de Deus em conjunto. Isso aí é muito bom pra nós. Cisênio, será que vai a terceira vez pra Europa? As três vezes eu tinha condição de ir. E eu sonho com ir pra Europa, fazer uma viagem bem legal e também fazer a obra. Mas nós temos um filho pequeno que chama Arthur. E pra gente ficar mais de 15 dias longe dele, ele é muito apegado a mim. Essa noite, inclusive, dormiu na cama. Sabe? A gente ficou no final de semana, juntei, eu e o sério. Falei, Arthur, vem dormir no nosso meio aqui que eu quero mudar de um lado do seu pai e do outro. A gente quer te cheirar até você dormir, cara. E ontem tava assim, na cabeça do Arthur de noite, e ela alisando o braço. E, sabe? Apegado, né? A nossa família é bem apegado. Então, é... Tem, talvez, 12 anos, né? Então, ela vai a terceira vez pra Europa. Agora vai passar por Alemanha, por Londres, pela Itália. E eu não sei direitinho, mas tem um caminho pra ela passar ali, né? Então, ela tá aí na terceira vez. O que o senhor fala pra mim? Não deixa ali, não? Nada, apoia ela. Também? Já as ofertas de ontem, já falei, disse ela, vai guardando, vai pôr na bolsa. E depois você compra tudo em dólar. Sabe? Vendeu os generais de Deus, põe na bolsa dela também. Vai, 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 vai. Né? E antes de ir, a gente vai perguntar quanto você tem, como é que é e tal. E vai com tudo, com todo o suporte possível. Eu falo em inglês, intermediário ali, né? Consigo conversar alguma coisa. Eu morei lá. Poderia ir com ela, ajudaria ela horrores. Mas não é. Deus chamou ela pra ir e ela tá indo. E eu tô dando todo o apoio, todo o suporte e tudo que ela precisa no caminho. Falei, se eu não conseguir alguma coisa, devia ir com um chip de lá. Preciso que traduz, tá com dificuldade. Alguma coisa, liga pra mim. Se não der. Falei, vou colocar até um tradutor no teu celular aqui. Que você vai mirar nas coisas. Porque de vez em quando ela vai com alguém e fica mais confiante, né? Mas ela vai sozinha dessa vez. E é de Deus e ela vai. E eu dou suporte pra ela, né? Então isso foi um casamento muito... Uma união muito boa pra obra porque a gente fala a mesma língua, né? Lógico, nós vivemos estruturas diferentes, de famílias diferentes. Nós não somos parecidos. Somos opostos. Eu sou sanguíneo. Eu acordo cedo e quero ganhar o mundo. Eu faço live agora. Ele escuta, mas eu falo deitadinho. Eu acordo às seis horas com gosto de gás. Ela acorda às oito. Oito e meia. Um dia que eu estiver muito cansado. Durou de madrugada, eu acordo às nove. Não tem problema. Eu acordo antes e... Né? Então eu respeito o biotipo dela, né? Ela é longânima. Aquela mostra as unhas de onça de leoa também, mas... Ela é longânima. Ela até pra descer do carro, gente. Solta o cinto. Olha no espelho. Vai abrir a porta. Eu já tô do outro lado esperando. Vai, vai, vai. Desce, desce. Meu Deus, meu Deus. Já tá demorando tanto. Vai pra descer. Mas eu fui reclamar pra Deus. Deus, a mulher tá muito lenta. Eu falei, eu tô usando ela pra fazer você ficar mais calmo, cara. Você quer fazer ela ficar mais rápida? Relaxa. Não quer que esteja certa, né? Eu nunca vou dar o braço a torcer, né? Dizer, você tá certa sempre. Não é assim, né? Mas é assim que o senhor pediu pra dar suporte. Então, eu ajudo. Há 12 anos, ajudo em tudo que dá. Tudo que dá. Vai subir um monte. As pernas dela são um pouco mais curtas que a minha. Um pouco, né? Tem degraus lá que você estica bem a perna pra você pôr e tal. Eu já conheço um monte certinho. Então, eu já sei lugares que eu tenho que dar a mão pra ela pra subir. Né? Eu já sei que eu tenho que levar a mochila pra ela. Ela cansa pouco menos se eu levar a mochila dela. A gente leva a mochila só pros dois pra levar água, uma comidinha, alguma coisa. Então, eu já tento carregar as malas. Eu tento fazer a parte bruta. Preciso descarregar o mercado a vida inteira. Ela leva uma caixinha pra dentro. Eu já sei. O resto eu levo. O que que é isso? Eu estou honrando ela, mas estou honrando mais ainda a Deus que me pediu pra fazer isso. Dar suporte pra ela. Então, queridos, isso é atitudes de honra. Eu faço isso, Deus aumenta a minha unção. Hã? Deus aumenta a minha unção. E eu sou uma pessoa que sirvo. Outro dia eu acabei a live, era quatro horas da manhã. O Arthur acordou, porque eu estava falando, lógico. Não é aqui, ele estava aqui perto. Quatro horas da manhã, olhou tudo e falou, pai, estou com fome. Falei, vamos preparar algo agora. E eu cozinho. Desci com ele, quatro horas da manhã. Fazer comida. Então, se meus filhos ou minha esposa pedirem algo pra mim, eu paro tudo e vou servir a eles. Amém? Enquanto eu estiver vivo, eu vou servi-los. Eles também deveriam me servir à altura. Mas não são. E não é porque eles não servem à altura que eu não sirvo eles à altura do que Deus me pediu. Amém? Como eu era um ex-usuário de droga, quando Deus deu a minha família, pra mim foi muito precioso. ganhar uma família de Deus foi muito, muita honra pra mim, ganhar uma família. E mais uma família bonita, meus filhos não dão trabalho, são caseiros, sabe? Então, eu tento honrar eles ao extremo. Olha o Cauê, tão novo. Tive o carro que eu conquistei aos 41 anos de idade e ele com 20 recebeu. Por quê? Ele falou, não é porque eu me ferrei um monte pra crescer que você vai se ferrar um monte. Eu vou facilitar tudo pra eles que eu conseguir. E vamos mostrar pra eles. Ele falou, dê valor, porque é o Senhor que tocou o meu coração. Dê valor em tudo. Então, queridos, minha família foi blindada em oração, graças a Deus, mas foi muito perseguida. Minha mãe não queria ir no meu casamento. A mãe da Nilcélia também anunciou que não ia. Quando nós se unimos, a Nilcélia perdeu quase todas as agendas, porque pastoras começaram a se levantar, dizendo que a apóstola Nilcélia tinha se relacionado com um novo rapaz, que estava namorando, que podia estar em fornicação, que não sei o quê e tal. Foi terrível. Uma pastora começou a se levantar contra a Nilcélia. Ela tinha o trabalho de ir nas igrejas antes da Nilcélia pregar e falar pros pastores que a Nilcélia estava em fornicação comigo. E a gente orando numa trajetória tão sobrenatural de se conhecer e tudo, e temor de Deus, campanha de oração, mas as pessoas se levantaram. Pastora Dalva da Batista Renovada. E nós ficamos bem tristes. Nós choramos juntos. Falamos, Deus, que injustiça é essa? A pastora Dalva estava benzinha de saúde da Nilcélia, morreu, gente. Morreu. Do nada. Infarto fulminante. E atrapalhando toda a obra da Nilcélia, a gente quieto, só olhando. Meu Deus. Um dia nós fomos pro pastor. Ela tinha um superior, essa pastora Dalva. Nós fomos pro pastor. Ela pediu um gabinete com ele. Chamamos ele. Contamos as coisas que ela estava fazendo. O cara não estava acreditando. Eu catei o celular, que eu tinha um áudio gravado dela indo nos pastores. Tinha um pastor amigo nosso que gravou. Ela indo falar mal pra tentar bloquear, pra não parar de pregar. Tamanha inveja. Peguei o áudio, mostrei. O gabinete do cara ficou um escrivão, uma testemunha, ele e a esposa. Mostrei e falei, ó, a mulher tá se levantando que o ganha-pão da Nilcélia é as pregações dela. Ela falou, tão fechando as portas por causa dessa calônia que eu tô te levantando. Se eu quero chamar nós todos aqui, se ela provar alguma coisa, o cara me vai e me marca. Um gabinete com testemunha, com escrivão no Mistério Grande. E que essa pastora é na nossa frente. Pastora Dalva. Pastora Dalva começou a mentir. O pastor falou, ô, Ronaldo, você tem aquele áudio que você me mostrou? Eu falei, tem. Cadê o microfone do pastor? Eu encostei no fundo do celular assim pra ficar alto. O microfone da igreja. Saiu essa pastora falando mal de nós e falando mal do líder no áudio, que eu não tinha mostrado tudo. Mostrei aí, nossa, esse bispo ficou bravo com ela e tal. Mas ele mandou a gente ir embora, que ia conversar com ela. Não adiantou conversar, essa mulher continuou nos perseguindo, Deus levou ela. Um dia pro outro, assim, foi muito rápido. Eu falei, não sei lá, a mulher morreu. Sabe? A gente só chorava no monte e falava, Senhor, que nós não fomos... Nossa luta não é contra carne e sangue. Né? A mulher morreu, gente. E ela, essa mulher, a Dalva, ela tinha uma filha de 18 anos. Uma moça loira, alta, sabe? Uma moça bonita, assim, tal. Mas não tinha nada a ver com o propósito meu da Nilcele. Essa pastora chegou de noite no monte que eu ia e entregou uma falsa profecia pra Nilcele e uma falsa profecia pra mim. Pra Nilcele, ela entregou que Deus mostrou que eu era um cara, assim, muito promíscuo. Queria fazer coisas sexuais com ela que não agradam a Deus. Que ela virava a mesma coisa que uma prostituta na minha mão. E encheu a cabeça da Nilcele, falando que era Deus. No mesmo dia, no mesmo monte, ela veio em mim e falou, assim, te disse o Senhor, que a tua esposa não é a Nilcele, não. É a filha dessa serva que vos fala. Olha isso. Falei que era a filha dela, de 18 anos, que ela achava que eu tinha dinheiro, porque o meu sobrenome lá na minha terra, todos os meus familiares, são nomes de grandes empresas. Então ela choqueou e era também rico, sei lá. E aí ela pediu que nós fôssemos um dia, antes dessa correria dela, pra tentar falar mal da gente, pediu que a gente fosse na casa dela, tomou um chá. Tanto ela pediu, nós fomos. Quando nós fomos, a filha dela passava com um shortinho curto, da sala pro quarto, bem na frente da gente. Sabe? E veio, chegou ali e tal, e a gente olhando e falou, mas que falta de respeito chama a gente aqui, a menina andando com um shortinho de pijama na casa, então ela queria jogar a filha dela no meio, sabe? Então, queridos, aconteceu muita perseguição. Imagina minha própria mãe, a mãe da Nilcele, não querendo o nosso próprio casamento. E a gente, sem dinheiro, o Espírito Santo falou assim, escolham uma churrascaria que vocês querem fazer o casamento. Nós passamos na frente da churrascaria, que pra nós era a melhor da cidade, e falamos, pai, vai ser aqui e tal. Mas, falou assim, nós não temos 300 reais, a gente não tinha na época, pra alugar o vestido. Tudo nós ganhamos. A gente não tinha 300 reais pra alugar o vestido. Não sei o que aconteceu naquela época, que travou tudo. A gente vendia bíblias, a gente vendia bolsas, que a gente comprava em São Paulo. Bíblias e bolsas, a gente vendia. Fechou-se todas as portas. E Deus deu tudo, Deus queria dar tudo. Deus deu todas as coisas. E ter o testemunho de como Deus pagou o alugar da nossa casa. Muitas coisas lindas, mas aí vai estender demais a live. Mas, queridos, a minha mãe que falou que não ia no nosso casamento, tinha dinheiro guardado, o Espírito Santo fez, deu um sonho pra ela que ela pagava toda a nossa festa de casamento. E ordenou que ela fizesse isso. E ela veio e falou, ah, o Espírito Santo mandou pagar a festa de casamento de vocês. E minha mãe tava contra. Teve que pagar pra nós a festa de casamento. A mãe da Nilceira, que diz que vem no nosso casamento, vive mais aqui em Curitiba que na própria casa dela. Você sabe que ela vem, todos os 120 e poucos treinamentos que tiveram, ela veio de Maringá aqui pra cozinhar, junto com a equipe de cozinha. Seria muito mais fácil trazer cozinheiras daqui. Mas é algo que ficou ligado nos céus. Ela é chefe de cozinha e tal. Então vem até hoje. E ficaram muito apegadas a nós. Tanto a minha mãe quanto a mãe dela. Quanto as pessoas que caluniaram a gente perceberam depois que era tudo mentira, com a morte daquela pastora. E aí voltaram a chamar. Mas aí tudo mudou. Tudo mudou e muito. Mas queridos, faz 53 minutos que eu tô falando. Tá vendo por que minha garganta precisa de... iogurte. Eu sei que não é nem um pouco de higiênico. Tomar o iogurte assim, outras pessoas iriam tomar. Agora vai ter que ficar só meio metilbeição ali. Mas não dá pra lá embaixo buscar água, né? Tem até um bebedouro ali, mas tá sem copo. Amém, meus amados? Então você que tá procurando um cônjuge, já que tá procurando, faz isso direito. Coloca Deus nesse negócio, Senhor. Mostra a pessoa pra mim. Você só consegue enxergar o externo, o óbvio, até o começo da curva ali. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe dos anos que estão por vir. Apocalipse tá escrito. Deus não vive nesse tempo conosco. Ele tá fora do tempo, olhando pro tempo. Então entenda, né? Se você consegue esperar entrar em campanha, sabe? Pra Deus te abençoar, Deus vai trazer o cônjuge certo pra você. E ele vai alinhar com os propósitos dele. Não pensa que existe negócio de tampa da laranja, que não existe. A tampa não bate certo ali. A tampa é maior, menor. É diferente. As pessoas vêm de uma educação diferente, tradição diferente. Pais que têm nacionalidades diferentes, com culturas totalmente diferentes. Casamento e adaptação. Casamento é um dar o braço a torcer, o outro também. Se adaptarem e vencerem é muito diferente um do outro, sabe? E você tem que se adaptar e gostar do diferente. É tudo novo. A pessoa tem outros costumes, né? Uma põe o pó no café com a água fervendo. O outro põe o pó de café no coador e põe água no... Ah não, pó, 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 mas vai dar café do mesmo jeito. Amém? Vai alterar as coisas ali, mas... Ah não, mas minha mãe falou pra mim que você tinha que misturar o açúcar com o café dentro da chaleira. Não, minha mãe falou que põe no coador. Não, minha mãe falou que põe dentro da garrafa. Vai tomar café. Amém? Então, tá aí o Marcos Almeida. Quer casar? Ora em Deus. Começa uma campanha só pra isso. Específico. Igual a Sniper, assim. Pai, quero que o Senhor me mostre. Deus vai trazer pra você. Tá? A Flávia tá perguntando pra Deus. Pra onde eu vou? Geográfica, né? Deus é assim. Amém? Então tu conhece uma campanha específica. Pai, eu quero isso. Até você ganhar, você vencer. Não tira o foco. Fica ali. Você vai ganhar como eu ganhei. Amém? Ah, Silvane falando essa palavra. É pra mim. Já errei muito. Ora por mim. Vou orar assim. Sabe? Então, quando o homem escolhe, o homem erra. Por isso tanto divórcio, tanta coisa. Quando Deus brada, aí é uma aliança feita em três. Desde a época de escolher tudo. E ele e o Sérgio já tivemos brigas, discussões. Não batemos a ideia várias vezes. Mas tava com Deus. Então não bateu a ideia, não. Então pula esse assunto aí. O outro vai dar certo. E tudo certinho. Amém? Então, Deus tem o melhor pra você. Pode crer nisso. Eu vou orar assim, mas quero avisar vocês. Que nós vamos ter aqui o Corpo Transmissores de Glória de Dezembro. Já tem um monte de inscrições feitas. Tá? E tem gente que fala. Pô, após, você não me avisou com antecedência. Tô avisando. Vai ser em Dezembro. Cinco dias. É pra quem quer mergulhar muito. É cinco noites diferentes. De comidas diferentes. De subidas no monte. Duas subidas ao regrava. É muito top. Tá? Mas eu tô avisando vocês. Já tá a inscrição no ar. Mas bombardearam a gente de inscrição já. Tá? Vai ser em Dezembro. Então você quer participar. Inclusive, eu não sei a data exata. Mas... Porque tá na agenda. Deixa eu ligar o troço aqui que eu já falo. Só que você não esquece de falar. A gente tá em campanha. Tem gente que quer vir pra mergulhar mesmo, né? Dia 16 e 17. 15 e 16. Perdão. 13, 14, 15, 16 e 17 de dezembro. São cinco dias. Tá? Cinco dias inteiros. Administrações. Sai daqui cuspindo fogo. Tá? E eu não lembro, Eliane, o que que eles combinaram. É só entrar no site. www.comandoaga.com.br Ou chamar o Cauê. Tá bem? E é mais caro porque são... São cinco... São 15 refeições. Então tem equipe pra cuidar da gente. A gente vai subir um monte. A gente vai fazer um monte de coisa. Então é... 15 refeições. Mas fizemos no carnaval. A turma do carnaval já apavorou as inscrições. Do Corpus de dezembro. Porque eles gostaram tanto. Que falaram, quando vai ter outro? Falam, dezembro. E já queriam fazer no carnaval mesmo. Então essas pessoas já garantiram muitas vagas. Né? Porque só cabe aqui na base sem lugares. Amém? O treinamento online em generais de Deus vai ser transformado em vários livros. Que eu vou começar o ano e eu vou me isolar pra poder transformar tudo em livro. A gente vai ficar com 12, 13 livros prontos, impressos. Tá? Que é tudo que eu venho pregando. Tudo eu faço em vídeo. Agora a gente vai adaptar pro papel. Porque tem muita gente que gosta de ler livro. E eu quero deixar um legado. E eu posso... É... Eu posso traduzir pra outras línguas. Tá? Então já no começo do ano eu tenho um grande trabalho com Deus. Que eu vou ter que dedicar muito da minha vida com a equipe. Tá? Mas nós vamos fazer. Mas enquanto isso, treinamentos generais de Deus. Que é todo online. Tem 300 aulas. É muita aula, gente. 300 aulas. Tá? Que são nove treinamentos em um. É muito ensino ali. Profundo. Garanto pra vocês. Tá 1500 no site. Mas tá 599. Porque é a Yunkport. Se alguém quiser chamar a Bia ou Cauê naquele telefone que tá ali em cima. E fazer o treinamento. Inclusive eles parcelam pra você. Então, ó. Mais mamata que essa. Mais mamão com mel. Não tem. Então tem gente que tá deixando passar. E depois, ah, posso ter o que iria. Acabou, acabou. Tá bem? Só avisando vocês. Porque eu fui esse final de semana lá em Itaguaí. Muita gente aproveitou. Tá? Tô avisando vocês. Porque tá aí. Tá fácil. Depois fala. Ah, não falou pra mim. Falei. Avisei. Tá bom? Tá? É totalmente fora do preço esse treinamento. Ele é muito mais valioso que isso. Não dava pra precificar. Que a gente tem que colocar um preço. Tá? Mas não dá pra precificar os generais de Deus. Ele tinha que ser um treinamento aí de, sei lá. De 10 mil. Isso é verdade. Isso que é o que tem no meu coração. Não sai. E eu que desenvolvi o negócio com revelações de Deus. De verdade. Demorou 4 anos e meio pra fazer. O certo era valer 10 mil reais. Não tem nenhum treinamento. Que eu tenha noção. Parecido. No mundo. Eu procurei em inglês. Em espanhol. Não tem. Porque as pessoas escondem esses segredos. E eu conto tudo. Tá? Segredos de administração. De unção. De tudo. Tá tudo lá. E foi coisa que os policiales me revelaram. Na cabana. Então, além de demorar 4 anos e meio. 4 anos e meio pra gente fazer. Fazer o Generais de Deus. Tá? Foram mais de 1.100 livros. Um monte de dias. De cabana. Então, você quer fazer? Fala com a Bia. Tá parcelando pra turma aí. Fazendo. Do jeito que o povo quer. Falei. Bia, relaxa. É Yom Kippur. Relaxa. Acabou Yom Kippur. Não vem com... Ah, mas... Ah... Já fez. Tá bem? Tá lá. Esse mês só. Hoje é dia 19. Tá bem? Então, ó. Tá feito. Tá? Vai ter encontro de leuas aqui. Em... Novembro. Tá bem? Novembro. É novembro. Aposto que ela vai estar no exterior do dia 9 de... Outubro ou 9 de novembro. Depois já tem encontro de leuas. Outubro não tem treinamento na base. Também não haverá. Nós vamos pular. É isso que... Eu tô precisando descansar. Olha a minha voz. Como é que tá? Tudo eu preciso. Cuidar de mim também. Um pouquinho. Então eu vou descansar assim. Andando de bicicleta. E buscando a Deus. Né? Então, queridos. Tá aí os treinamentos. É só fazer as inscrições. Tá? Obrigado você que deu o like. É muito importante pra nós. Porque o YouTube... Ele vê que você validou a live. Tá? Você que não deu o like aí, ó. Custa nada apertar o botãozinho ali. Se você não se inscreveu no canal, inscreve. Porque a hora que acabar... Essas lives aqui no dia 19... Não, no dia 23... De 24, de 25. No dia 25 desse mês. Tá? Entrando no mês de outubro, eu entro com treinamento. Vários dias à noite aqui no canal do YouTube aberto. Treinamento gigante. Tá? Vou dar um nome pra ele ainda. Tô vendo se vai ser... Código dos Profetas. Tá bem? Eu creio que vai ser. Eu já fiz 40 aulas de Código dos Profetas. Eu vou começar do zero. Tudo de novo. Tudo alinhado. Com o auxílio de livros, de revelações que Deus deu. Vai ser... Power. Tá? Vai ser aberto. Pra galera. A galera que quiser ajudar, ajuda. Não vou fechar, não. Tá bem? Treinamento. Tá? Então vai ser profundo. E é bom que você esteja familiarizado com os generais de Deus. Que daí você vai entender muito mais. Tá joia? Que Deus abençoe todos vocês. Quem vai vir pro monte, entenda. Tá vindo uma fonte... Uma fonte não. Tá vindo uma frente quente pro Brasil inteiro. Que vai pegar vários dias. Que vai aumentar a temperatura muito. Muitos lugares que... Temperatura máxima é 30, 33 graus. Vai pra 40. Então, traga roupa de calor pra cá também. Pra você subir o monte. Porque vai tá fervendo. Quer trazer uma sombrinha pequena dentro da bolsa. Pra você colocar lá em cima no sol. Que vai tá escaldante. Protetor solar. Óculos escuros. Boné. Chapéu. Se proteja, viu? Ó. A marca tá quinta do último monte. De acordo o braço. Tá? Não podia tomar banho com água quente. Tanto que doeu. Agora ficou mais escurinho. Tava vermelho. Tá? Mas tá vindo essa frente quente hoje pra cá. Tá? Chuva de granizo. Um monte de coisa. Então... Vem com Deus. Tá bem? Ó lá. A aposta dela fala. Blusa manga comprida. Tá? Porque queima mesmo. Tá? Lá ainda... É... Parece que lá o calor é maior. Na montanha. Tá bem? De dia aquele frio. De noite. De manhã já é tarde. Aquele calor. Tá? Aqui faz quatro estações no mesmo dia. Então vem preparado. Tá bem? Que Deus te honra. Não esqueça. Tô dando a oportunidade pra você de você comprar de R$ 1.500 por R$ 5,99. Tá agora lá. E é vitalício. O que que é vitalício? Nunca vai acabar. Sempre você vai poder estar consultando aquelas aulas. É muito grande esse trabalho. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.